Então, eu penso que você discutir meio ambiente, eu falo com o deputado Moca, o senador Moca, eu sei discutir meio ambiente no Rio de Janeiro, discutir meio ambiente aqui no armazém do Ferreira, é uma maravilha. Eu quero ver discutir o meio ambiente, é lá, lá na beira do rio Porus, que o borrachudo ferra por cima da calça jeans e o caba não tem saída. Então, eu acho que esse é um debate que nós não poderemos aqui, trazer esse debate aqui, que é um debate de governo ou de oposição. Não, aqui é um debate de pessoas que conhecem a realidade dos seus estados, e eu posso dizer que conheço a realidade do meu estado. Tenho 50 anos que vivo lá no Acre, desde que nasci que vivo lá no Acre, e aqui eu estou falando, pelaqueles pequenos produtores que têm uma propriedade que vale ali em torno de 30 mil reais, 20 mil reais, que receberam multa de 200, de 300 mil reais. Tem alguma coisa errada. Eu acho que nós precisamos ter bastante prudência. Esse não é o debate da ecologia contra os devastadores da Amazônia. Eu não conheço ninguém em sua sã consciência que seja a favor da devastação da Amazônia. Eu nunca ouvi alguém dizer que é a favor da devastação da Amazônia. Eu nunca ouvi. Eu nunca ouvi. O que nós queremos é que nós possamos ter uma Amazônia onde as pessoas possam viver com dignidade, possa dar uma condição melhor para os seus filhos. Ora, se é verdade que nós cuidamos do pulmão do mundo, se é verdade que nós cuidamos da maior reserva de água doce do mundo, ora, então esses vigias dessa riqueza têm que ter pelo menos um tratamento diferenciado, não diria um tratamento especial, mas um tratamento onde as pessoas tivessem orgulho de morar em uma região tão rica como a nossa. Porque hoje a nossa realidade não é essa. Nós temos mais de 20 milhões de pessoas que moram na Amazônia e nós temos ali pessoas que sequer tiveram a oportunidade de um dia vir na cidade. Televisão nunca viram. Eu conheço famílias lá na minha região que as pessoas não têm sequer um, sei lá, uma roupa digna para vestir. Então o que nós temos...